E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Cá estou eu aqui de novo para apresentar outro carro que entrou em nosso estoque. Estrada cabine dupla 1.3 na versão Volcano manual. Ano de fabricação 2022, modelo 2022. Carro 100% de pintura original, todos os parabrisos originais. O carro nunca foi batido de frente, lateral ou traseira. Então, carro 100% original. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio, trabalho com vendas de carro. Vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então, vamos seguir o vídeo. Então pessoal, como vocês podem ver, carro 100 detalhes. Kilometragem baixa para o ano. No final do vídeo eu vou mostrar aí quilometragem, preço do carro, localidade, ok? Então, o carro está todo 100%. Lanternas, ok? Capota marítima. Conta aqui com rack de teto. E acoplando aqui como se fosse o Santo Antônio, né? Barras aqui de proteção. Caso tire aqui a capota marítima, leve alguma carga para encostar para não pegar aqui no vidro. Olha, já conta aqui com rodas de liga leve. Nessa versão aí, essa aqui já é roda medida 16, ok? Medida do pneu 205, 55, 16. Olha, pneu aqui. Muito mais de meia vida. Olha, lanternas. Ok. Conta com sensor de estacionamento. Versão Volcano. Símbolo aqui da Fiat aqui, o Iblema cromado. Deu um destaque aqui para o vermelho, ficou legal. O nome estrada. Para-choque também na cor preta. Deu aqui um destaque também, né? Um contraste para o vermelho. Entendendo? Olha, do outro lado aqui. Pneus bons. As para-brisas, olha, todos originais. Capa do retrovisor na cor do veículo, com repetidor de seta. Maçanetas aqui também na cor do veículo, certo? Molduras, olha, não tem nada arranhado. Estribos laterais, olha. Está vendo? Para-brisa original. Está vendo? Um selo aqui do metro. Está vendo? A frente aqui, olha. Faróis. Ok. Conta com um farol de neblina. Está vendo? Esse detalhezinho aqui em cromado. Simbolozinho da Fiat aqui. Aqui da bandeirazinha da Itália, né? É um carro sem detalhe, pessoal. Do outro lado aqui, está vendo? Todos os vidros originais. E essa cor aqui é muito bonita, né? Ficou uma cor muito bonita para esse carro. Vou mostrar ali agora a parte do porta-malas. Olha, pessoal. Caçamba. Capacidade aqui de 844 litros. Está vendo? Pouco usada. Protetor de caçamba. Olha, o carro todo lacrado. Está vendo? Todo lacrado. O carro que nunca pegou pancada de traseira. Pessoal, o canal aqui, o destino do canal é vendas de carro. Então, eu tenho que mostrar esses detalhes, né? Que o carro nunca foi batido. Traseira, lateral. Entendeu? O frente. Está vendo? O carro está 100%. Conta aqui com câmera de ré, já de fábrica. Capota marítima aqui, ok. 100%. Vamos mostrar ali agora a parte do motor. Olha, pessoal. Todos os adesivos aqui ainda de fábrica. Está vendo? Parafuso do capô. Nunca pegou marca de chave, olha. Nada, nada, nada da base lá. Do paralama, olha. Os lacres aqui, olha. Com os cravos. Cravo aqui também. Painel frontal, olha. Numeração aqui ainda da Fiat. Olha. Todos os cravos. Os adesivos aqui ainda. Para o outro lado aqui, olha. Ok. 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 Longarinas ali. Não sei se dá para ver. Faróis originais. Está vendo? Os adesivos. Conta com bateria. Pô, qualidade, Moura. Está vendo? Radiador original. Olha os parafusos aqui. Nada, nada, nada mexido. Parafuso aqui, olha. Na base do farol. Está vendo? Nada, nada mexido. Então, pessoal. Esse motor aqui, como eu falei, é um motor 1.3. Certo? Tem uma potência máxima de 107 cavalos no etanol e 98 na gasolina. Velocidade máxima desse carro, 165 quilômetros. É um carro que vai de 0 a 100 em 12 segundos. Sobre consumo. Consumo na cidade, 8.8 no etanol e 12.4 na gasolina. Ok. Na estrada, 9.9 no etanol e 13.9 na gasolina. Sobre autonomia na cidade com o tanque de combustível. 545 quilômetros no etanol e 7.6 na gasolina, 765. Ok. Capacidade do tanque aí, 55 litros. Certo? É um carro aí que atende aí as necessidades aí para uma família, né? Um carro aí que é um picape. Uma mini picape. Mas tem uma caçamba boa, né? Vou mostrar ali agora a parte interna. Nessa versão já sai também com vidro elétrico na traseira, ó. Do Vulcano. Vendo? Uma sandetazinha. Prato fosco. Ó, a sualha. Vendo? Não tem marca de arranhão de pé, ó. Certo? Bancada aqui, ó. Em couro. Vendo? Pôr de cabeça com os três passageiros. Cinco de três pontos. Ponto aqui com o USB aqui. Os passageiros aqui de trás. E das travas visofix, né? As cadeirinhas dos bebês. Ó. Ovo de porta aqui com os controles dos quatro vidros elétricos, ó. Retrovisão elétrico. Ó, pessoal. Os parafusos da coluna. Tá vendo aquilo que eu falo? Isso aqui é mostrando que o carro não foi batido de lateral também. Ok, ó. Vendo? Todo o assoalho ok. Tapetezinho já personalizado. Conversão Vulcano. Bancada aqui em couro também, ó. Airbags laterais aqui. Certo? Um... Controle também aqui de regulagem de altura. Certo? Olha os parafusos aqui, ó. Para lama, ó. Da base aqui da porta. Vendo? Nada, nada mexido. Vou mostrar aqui que o carro é 100% original. Conta aqui com o volante com regulagem de altura, ok? Mas não tem profundidade. É... Volante aqui multifuncional. Revestido em couro, ó. Tá vendo? As costuras aqui muito bem acabadas. Ó, o volante inteiro, inteiro. Esses detalhes aqui, ó. Tudo em Black Piano. Aqui os controles de atendimento celular via Bluetooth. Controle para computador de bordo, som. Certo? Aqui central multimídia. Tá vendo? Com câmera de ré. Eu mostrei já vem de fato. Boa qualidade. E sensor de estacionamento. Aqui os controles do ar-condicionado. Ó, esse detalhe também aqui. Arrudeando aqui a multimídia toda em Black Piano. Tá vendo? Adicionamento aqui de... Farol de neblina, desembaçador. Luz traseira para caçamba. Vendo? Conta aqui com... USB e auxiliar. Tá os plásticos aqui. 12 volts, porta-copos. Câmbio aqui de 5 velocidades. Como eu mostrei aqui USB. Para os passageiros aqui de trás. Conta aqui com espelho aqui no quebra-sol. Tá vendo? Alça SPQP. Teto. É preto. Certo? Já aqui, ó. As colunas aqui também pretas. Acompanhar aqui. Então, pessoal, o carro super, super, super conservado. Ok? Dá aqui uma pequena volta nele. Dá uma testada aqui na estrada. Pessoal, estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte. Estado aqui do Ceará. 300 quilômetros mais ou menos de Fortaleza capital. Ok? Na região aqui da Serra da Ibiapaba. Certo? Para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro. Vendo aí para algumas lojas aí parceiros. Só lojas aí de confiança e de respaldo no mercado, né? Não trabalhando com carro. Tem problema com financeira. Problema com seguradora. Carro de leilão. A gente não trabalha com esse tipo de carro. Ok? Então, pessoal, estrada, Volcano, cabine dupla, 1.3, manual. Certo? Carro super conservado. 100% de mecânico. O carro não tem nada para fazer. Só transferir, colocar combustível e rodar. Ok? Como eu mostrei aí, os pneus todos bons. Então, o carro não tem nada para fazer. Tudo funcionando. Ok? Direção elétrica, retrovisores elétricos, vidros elétricos, travas elétricas, alarmes, sensor de estacionamento, câmera de ré, multimídia, um GPS. Ok? Carro excelente. Todos os parabrisas originais. O meu mostrei. O carro todo, todo lacrado de fábrica. Nunca foi mexido. Nada, nada, nada. Pintura 100% original. Ok? Então, pessoal, esse carro, hoje, ele está com 19.251 km rodados. Ele fez agora. Mostra aqui, ó. 19.251 km rodados. Ela é 22-22. Ok? Ano de fabricação e modelo 2022. Aí, vamos dizer, ah, esse carro aí está muito rodado. Não está, pessoal. A média hoje, o carro desse já fez um ano de uso. Então, a média hoje é de 15 a 17 mil km rodados por ano. Isso daí é uma média hoje nossa. Antigamente era menos. Hoje não. É mais. Como cresce tudo, mais estradas, trabalho, tudo. Então, hoje a média está de 15 mil a 17 mil km por ano. Então, ele está aqui numa média boa. 19.250 km aqui a média, mais ou menos. Ok? Então, pessoal, esse carro aqui é da nossa loja parceiro Betânia Veículos. Temos lojas aqui em Guaraciaba do Norte, Ceará, Tianguá, Ceará e Parnaíba, no Piauí. Ok? Trabalhamos aí com picapes, com Hilux, caminhões. Temos várias, vários carros aí para a venda. Ok? Eu vou deixar aí na descrição o meu Instagram, caso alguém tenha interesse nesse carro aí. É só mandar aí uma mensagem. A gente responde o mais rápido possível. Ou mandar no direct do YouTube, ok? Ou se quiser outro carro, tirar alguma dúvida. O que a gente puder ajudar aí, a gente responde o mais rápido possível. Ok? Pessoal, o valor desse carro hoje é 112 mil reais. 112 mil reais. Ok? Quem quiser pegar um carro aí 100% original, está aqui o carro. Ok? Então, pessoal, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.